Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Hoje vamos fazer um review aqui da Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, edição Almeida, Revista Incorrigida, da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Aqui, ela tem uma capa que imita um couro, ela é meio de plástico. Aparentemente assim, é uma capa que vai durar bastante, mas ela não é a melhor imitação de couro que eu já vi. De qualquer forma, é aquilo que eu falei, ela aparentemente é bem durável. Ela, com certeza, vai ser mais resistente a suor do que uma capa de couro, vamos falar assim. De couro, imitação de couro, né? Couro simulado. Ela tem aqui o Hot Stamping dourado, tá? Isso daqui com certeza com o tempo vai apagar. Essa versão que está na minha mão aqui é a versão grande, tá? Então assim, ela tem de comprimento 24 centímetros, de largura 17,5, tem de profundidade, de grossura aqui, né? Vamos falar assim, 4 centímetros e meio. Ela tem o corte aqui dourado. Ela tem um total de 2.012 páginas e tem mapas coloridos, tá? Então dá aí um total de umas 2.025 páginas nessa faixa. Então vamos lá. Abrindo ela, a gente tem aqui a folha de guarda plastificada. Essa daqui não é aquela tipo de papel cartão, é meio que um plástico, é muito mais resistente. Aqui agora a gente já começa com a página de dedicatória, tá? Aqui em papel poché, não é papel cartão. Aqui a gente tem a parte de datas especiais. Bíblia de estudo, aplicação pessoal. Aqui a primeira folha de rosto. Aliás, a primeira e única, né? Aqui a gente tem a ficha catalográfica da Bíblia. Essa minha versão aqui, ó. Deixa eu fechar essa caneta antes que eu risque a Bíblia aqui. Essa minha versão, ó. Ela é de julho de 2013. Eu consegui de um cara no Mercado Livre, tá? Tava lacrada essa Bíblia e tal, novinha, novinha. Com certeza existem versões com impressão mais recente. Então de repente a capa muda, alguma coisa assim. Mas essa minha aqui, teve uma tiragem de 20 mil unidades lá em julho de 2013. Isso quer dizer que eu tô com uma Bíblia de 10 anos na minha mão, zero. Zero, zero. Esqueci de falar, ela tem dois fitilhos, tá? Um preto e um meio que dourado, mais ou menos por aí. Aqui a gente já tem o sumário da Bíblia. Sumário completo, tá? A gente tem o índice dos livros. O Antigo e o Novo Testamento. Prefácio, a edição brasileira. Aqui, prefácio, a edição ao meio da revista e corrigida desse lado. Colaboradores do outro. Aqui a gente tem a cronologia de fatos bíblicos e mundiais, tá? É algo bem interessante que vai mostrando a cronologia bíblica na parte de cima e na de baixo fatos mundiais, tá? Então vamos ver aqui, ó. Só pra gente ter uma ideia. Deixa eu ver. Aqui, ó. Em 1105 a.C. nasce Samuel, em 1 Samuel 1,20. Mais ou menos na mesma época, a gente tem a destruição de Troia durante a Guerra Troiana. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Jonas torna-se profeta. Em Jonas 1, 1, 793 a.C. 800. Ou melhor, 776 a.C. Os primeiros Jogos Olímpicos conhecidos. E aí a gente vai seguindo aqui, ó. E vai seguindo. Até... Aqui a gente tem características da Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal. A gente tá chegando mais próximo ao nascimento de Jesus. Aqui, ó. 100 a.C. nasce Júlio César. Primeiro Imperador Romano. Cadê? Nascimento do Senhor Jesus Cristo, em Lucas 2, 1. 6, 5, 6 anos, né? Antes de Cristo. Por incrível que pareça. Na mesma época, ó. 23 a.C., luta de sumô no Japão. 1 depois de Cristo. Celas são usadas pela primeira vez na Europa. E por aí vai, tá? A gente tem... Mais algumas informações aqui com relação... Aqui, vamos voltar aqui, né? As características da Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal. Essa Bíblia, ela tem muita coisa, tá, gente? Então, o review não vai ficar tão curto como normalmente eu faço. De até uns 20 minutos. Eu creio que vai passar um pouco. A gente tem aqui notas, tá? Além de fornecer aos leitores muitas notas aplicativas, a Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal contém várias notas explicativas, que ajudam a entender o contexto histórico e cultural dos textos bíblicos. Os lugares em que ocorreram os episódios escritos, os princípios teológicos e os pontos de difícil compreensão. Também é estabelecida a relação entre várias passagens. Para exemplo, de nota explicativa. Veja Marcos 1547, de nota explicativa, veja Marcos 1112. Aí tem a introdução dos livros, tem cronologia, informações essenciais, um resumo, um esboço do livro. A gente tem aqui, ó, megatemas, que são os principais temas dos livros, acompanhados de uma breve explicação sobre o significado e a importância dos assuntos para nós hoje. A gente tem lugares chaves, a gente tem esboços, harmonia dos evangelhos, perfis biográficos, mapas, diagramas, referências cruzadas, notas variantes, índices. Aí lá no final da Bíblia, né, a gente já tem a parte de dicionário e concordância, aí tem uma parte de abreviaturas aqui, e aqui vai seguindo aquela linha cronológica. Aí acaba aqui e começa o Antigo Testamento. Aqui a gente tem o livro de Gênesis, tá? Aqui também tem uma linha cronológica, ó. A gente tem aqui as informações essenciais do livro, propósito, o autor, o destinatário, a data, panorama, versículo-chave, pessoas-chave, aí tem aqui a introdução do livro, né, o esboço, megatemas, isso para cada livro, tá? Então, ó, megatemas, a gente tem o tema, explicação, princípio, Gênesis explica o princípio de muitas realidades importantes, o universo, a terra, as pessoas, o pecado, e o plano da salvação de Deus. E a importância, Gênesis ensina-nos que a terra é bem feita e boa, as pessoas são especiais e únicas para Deus, Deus é o criador e sustentador da vida. Outro, desobediência, a explicação, estamos sempre enfrentando grandes escolhas, a desobediência ocorre quando as pessoas escolhem não seguir a vontade de Deus. A importância, Gênesis explica porque as pessoas são más, elas escolhem fazer o mal, mesmo os grandes heróis da Bíblia falharam e desobedeceram a Deus. Então aqui, a gente tem mais megatemas aqui, pecado, promessas, obediência, prosperidade, Israel e por aí vai. A gente tem lugares chaves aqui em Gênesis, um mapa com as principais localidades da época lá em Gênesis. Então a gente tem aqui, Montes de Ararate, Babel, Ur dos Caldeus, Haram, Siquem, Hebron, Berseba, Betel, Egito e agora a gente tem aqui ainda a história da criação. Algumas vezes desejamos saber como surgiu este mundo e aqui está a resposta. Deus criou a terra e tudo que nela há e fez o homem a sua imagem. Embora possamos não entender a complexidade da maneira como ele a criou, está claro que ele foi de fato o criador de toda a vida. Isto mostra não apenas a autoridade de Deus sobre a humanidade, mas também o seu profundo amor por todas as pessoas. A gente tem aqui o começo do livro de Gênesis, a criação do céu e da terra e de tudo o que nele se contém. Versão aqui é o meio da revista incorrigida, que é a linguagem padrão da igreja brasileira. Então, um, No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, Haja luz, Logo na sequência do texto aqui, a gente tem as referências cruzadas. Então, aqui, de dois versículos do capítulo 1 de Gênesis, a gente tem toda essa parte aqui, que é de referências cruzadas. A gente tem uma breve explicação do princípio, e aqui o estudo em si, Aqui a gente tem três versículos. Um, dois, três. A gente tem todas essas notas aqui, referentes a esta parte pequenininha aqui, tá? Então, ó, A simples afirmação de que Deus criou os céus e a terra é um dos conceitos mais desafiadores que confrontam a mente moderna. A vasta galáxia em que vivemos gira a uma incrível velocidade de 788.410 km por hora. Porém, mesmo a esta alucinante velocidade, nossa galáxia ainda necessita de 200 milhões de anos para concluir uma única rotação. Além disso, existe mais de um bilhão de outras galáxias como a nossa no universo. Alguns cientistas afirmam que o número de estrelas na criação é igual a todos os grãos de areia de todas as praias do mundo. Ainda assim, este complexo mar de estrelas sem movimento funciona com notável ordem e eficiência. Dizer que o universo surgiu ou evoluiu requer mais fé do que acreditar que Deus está por trás dessas estatísticas surpreendentes. Deus criou um universo maravilhoso. Deus não precisava criar o universo. Ele escolheu criá-lo. Por quê? Deus é amor. E o amor é melhor expressado em direção a algo ou alguém. Assim, Deus criou o mundo e as pessoas como uma expressão do seu amor. Não devemos reduzir a criação de Deus a meros termos científicos. Lembre-se de que Deus criou o universo porque ama cada um de nós. Então, está aqui um estudinho com relação a Gênesis 1.1. Aí a gente tem aqui na sequência. Dias da criação. Primeiro dia, luz. Então houve luz e trevas. Segundo dia, céus e águas. Separação das águas. Terceiro dia, terra e mares. Junção das águas e vegetação. Quarto dia, sol, lua e estrelas. Para governar o dia e a noite e marcar as estações, os dias e os anos. Quinto dia, peixes e pássaros. Para encher as águas e os céus. Sexto dia, animais. Para encher a terra. Homem e mulher. Para cuidar da terra e andar com Deus. Sétimo dia, Deus descansou e declarou que tudo o que havia feito era muito bom. Aí aqui a gente tem o que a Bíblia diz sobre casamento. A gente tem aqui uma história de Adão. Vamos virando. A gente tem estudo de personagens também aqui. Um estudo sobre Adão. Então a gente tem o estudo com relação a ele. Aí os pontos fortes e êxitos. Ele foi o primeiro zoologo. Conferiu o nome aos animais. Primeiro arquiteto de paisagens. Designado para cuidar do jardim. Pai da raça humana. Primeira pessoa feita a imagem de Deus. E o primeiro homem a partilhar um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Aí fraquezas e erros. Fugiu a responsabilidade. Culpou a outros. Preferiu esconder-se. A confrontar. Inventou desculpas ao invés de admitir a verdade. Aí maior falta. Juntamente com Eva trouxe pecado ao mundo. Aí tem as lições de vida. Informações essenciais. e versículos chaves com relação a Adão. Plano de Satanás. Dúvida. Faz você questionar a palavra de Deus e sua bondade. Desencorajamento. Faz você olhar para os seus problemas e não para Deus. Desvio. Faz as coisas erradas parecerem atraentes a ponto de você desejá-las mais do que as coisas certas. Derrota. Faz você sentir-se um fracassado e não ter ânimo de sequer tentar. Demora. Faz você adiar algo de modo que nunca consiga terminá-lo. A gente tem um estudo sobre Eva. Sobre Abel. Sobre Caim. A gente tem mais um mapa aqui. Dos montes de Ararat. A gente tem um estudo sobre Noé. Aqui no canto esquerdo a gente tem nações bíblicas descendentes dos filhos de Noé. Mais um mapa. Torre de Babel. Babel aqui é o centro. A gente tem aqui também a história de Abraão. Mais mapas. E por aí vai. A Bíblia tem muito conteúdo. Muito conteúdo. Vamos. Para um salmo. Salmo 1. Para a gente conhecer mais a linguagem bíblica. A gente tem um esbocinho também aqui. É uma introdução ao salmo. Ao salmo 1. Livro 1. Salmo 1. Então, nesta sessão. Os salmistas louvam a Deus por sua justiça. Expressam confiança na compaixão do eterno. Eles mencionam a corrupção da humanidade. Apelam em sua defesa. Pedem a Deus para livrá-los dos seus inimigos. Falam da bem-aventurança do pecador perdoado. E retratam Deus como um bom pastor. Devemos adorar o Senhor com o mesmo sentimento de adoração encontrado nos salmos. Aí tema. A vida tem dois caminhos. Esse é do salmo 1. A vida tem dois caminhos. A vida do justo é contrastada com a vida do ímpio. Autor anônimo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros. Aí aqui a gente já tem a sequência do salmo 2. Então a gente tem toda uma sequência de estudos aqui referente ao salmo 1. Vem até aqui. O salmista começa exaltando as alegrias da obediência a Deus. Recusando-se a ouvir a aqueles que duvidam do eterno ou ridicularizam-no. Nossos amigos e colegas podem ter uma profunda influência sobre nós. Frequentemente de maneiras muito sutis. Se insistirmos na amizade com os que encarnecem do que Deus considera importante, podemos vir a pecar, tornando-nos indiferentes à vontade dele. Isso corresponde à zombaria. Seus amigos identificam a sua fé ou abalam-na. Os verdadeiros amigos devem ajudar-nos a tornarmos mais íntimos de Deus. Não dificultar esse processo. Então vamos lá. Aqui a gente tem razões para ler os salmos. E por aí vai, né? A Bíblia é recheada. A infidelidade espiritual. A gente está em Oséias. Vamos ver aqui. Vamos passar para o Novo Testamento. Vamos ver se tem um período intertestamentário. Vamos ver se tem alguma coisa. No final de Malaquias. Não. Terminou o livro de Malaquias. Página em branco. Novo Testamento. Começa aí o livro de Mateus. Mesma coisa, tá? Com a introdução. Informações essenciais. Esboço. Megatemas. Lugares-chave. Mapa. E vamos lá para o final da Bíblia. Poxa, abri certinho aqui. Finalzinho do Apocalipse. A gente tem aqui, ó. Plano de Deus para o homem. Arrependimento. Salvação. Batismo em águas. E isso dando os versículos correspondentes para a gente ir lá na Bíblia, né? Para a gente realmente entender o que está sendo dito. Cura divina. Batismo no Espírito Santo. Segunda vinda de Cristo. Os últimos dias da história humana. Últimos dias de preparação. Arrebatamento. Tribulação. A grande tribulação. O anticristo. Glorioso aparecimento de Cristo no céu para julgar e guerrear. Milênio. Juízo final. Os novos céus e a nova terra. Aqui a gente tem ajuda. Como encontrar ajuda na Bíblia. Vamos por... Deixa eu ver alguma parte aqui, ó. Como celebrar um casamento. Como celebrar um aniversário de casamento. Aí você tem versículos que vão te ajudar justamente com relação a isso. É a sequência aqui, né? Textos famosos da Bíblia. Começo, ó. A criação. Primeiro assassinato. Noé de Lúvio. Torre de Babel. Chamado Abraão. Destruição de Sodoma e Gomorra. E por aí vai. Bastante textos famosos. Histórias do Novo Testamento. Parábolas. Aqui a gente tem ainda. A morte e ressurreição de Jesus. A história do Novo Testamento. A vida de Jesus. A morte e ressurreição de Jesus. Milagres e curas realizadas por Jesus. Parábolas e ensinamentos de Jesus. Outras histórias do Novo Testamento. Hinos da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus. Tabela de pesos e medidas no Antigo Testamento. Inclusive com umas imagens de moedas da época. Mais aqui, ó. Na sequência. Aqui plano de leitura diário. De janeiro até dezembro, né? Pra quem quer ler a Bíblia em um ano. É uma grande ajuda. Índice de notas. Então, vamos ver alguma aqui. Vamos pegar uma aleatória aqui. Autopiedade. Não deixe o sofrimento levá-la à autopiedade. Em Jó 10.1. Vamos voltar só um pouquinho aqui. Deixa eu marcar aqui. Jó. 10.1. Aqui, ó. É a nota de estudo. Aqui, ó. Jó começou a resolver-se em autopiedade. Ao enfrentarmos aflições e frustrações, nossas dores seduzem-nos a sentir pena de nós mesmos. Então, é um estudo com relação à autopiedade. Vamos voltar lá. A gente seguindo na sequência. Consequências, cuidado. Índice de diagramas na sequência. Índice de diagramas na sequência. Dicionário e concordância. Então, aqui, ó. A gente tem, deixa eu ver. 1.9.7.4. Não são muitas páginas, não, tá? Mas, já é uma concordância, um dicionário que ajuda bastante com relação a estudos. Aqui, a gente tem os mapas coloridos em papel poché. Mapas bem bonitos, bem bons mesmo. Ministério de Jesus, aqui, ó. Completo. Letras pequenas. Tá aí. Chegamos no final da Bíblia. Bem. Bíblia sensacional. Bíblia excelente. Muito conteúdo. Essa é a versão, como eu falei, grande, tá? E não é porque ela é grande que ela vai ter uma letra grande. Ela tem uma letra pequena. E as letras da parte de estudo aqui, das notas de rodapé, as notas de estudo, são menores ainda, tá? Mas ela tem uma boa diagramação. Os livros, né? Eles estão bem no cantinho da página ali. Fica fácil da gente localizar os livros. É uma Bíblia muito boa. Sinceridade muito boa. Vale muito a pena. Chegamos ao final de mais um review. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos.